Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Santo, santo, és bendito, nos teus cantos, majestuoso Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Santo, santo, és bendito, nos teus cantos, majestuoso Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Santo, santo, és bendito, nos teus cantos Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Lúcia, tu és filho, te salvamos como ois Santo, santo, és bendito, nos teus cantos, majestuoso É, Comeceu assim Música Amém. Amém. Amém, amém. A surface évadir, que só vem deu valor. Só vem deu valor. Obrigado a todos vocês.